...droga na região, uma operação em conjunto com a Polícia Militar de Safira. Não aceitaremos nessa região o tráfico de droga. Nosso combate será incansavelmente. A dinâmica ocorrente foi o seguinte. Eu deslocava para Safira, ao parar o carro para falhar alguma coisa, um barulho no veículo lá, eu percebi que veio um carro e, como praticante conhecido, Safira, ao me ver retornar, eu percebi quem era que estava no veículo e fiz acompanhamento dentro da cidade de Marilac. E fiz contato com os militares, eles ultrapassaram a cidade de Marilac e logo depois a gente conseguiu abordá-los. Juntamente com a FEM de Marilac e conseguimos o êxito em apreender o veículo, quatro, com a composição do veículo e agora a opção do portal.